Antes de iniciarmos nossas atrações, gostaria de dar um recado. O Casal de Nerd estará, depois de tanto tempo, em um evento. E nós estaremos nossa primeira vez em Fortaleza. Estaremos no Expo Geek no dia 28. Então corre pra ver a gente e dá um abraço. Na descrição vai ter o link do evento, você vai ter tudo sobre o evento, você vai saber onde fica, o horário, beleza? Vejo todos vocês lá. Agora vamos para o vídeo. Respeitável público! Vocês agora irão assistir o espetáculo do Mr. N com a sua... Sua o que mesmo? Adorável assistente! Então por favor, uma salva de palmas! E de likes também, por favor. Obrigado. Muito prazer a todos. Eu sou o Mr. N. N de Ném. Essa é a minha adorável assistente, a Ruxm. E para o primeiro truque, iremos ensinar vocês a tirar uma nota de uma garrafa sem derrubar as moedas. Venha comigo. Adorável assistente, por favor. Gente, você precisa? Eu preciso da garrafa devido. Dinheiro. Mais dinheiro. Não, estou falando o dinheiro do meu cachê. Eu preciso da mais nada também, caramba. Aqui é o meu Bob Esponja. Vamos lá. Para o truque de hoje, adorável assistente, você terá que tirar esta nota sem deixar cair as moedas. Vamos adorável assistente, como você faria isso? Tem que tirar a nota sem derrubar as moedas. Não, morre com uma mão só. Não dá. Não dá. Não dá. Calma, para que você está tão inconformável? Porque é o meu dinheiro. É para isso que eu estou aqui, adorável assistente. Eu estou com muito medo do barulho aqui das mães da Caíno fazer um barulho churriante, mas está bom. Vamos lá de novo. Para você que deveria fazer isso, né, adorável assistente. Está devagando? O truque, adorável assistente, sabe aonde está? Na guspe dela. Pera com Deus. Lá bem, dê. Lá bem, muito. Está aí? Está aqui a nota, certo? Você não bate palma, você bate. Eu estou orgulhando de mim mesmo. Vamos lá, adorável assistente, sua vez agora. Vamos ver se você aprendeu o truque. Não é assim? Vamos. Vocês gostaram? Vamos para o segundo truque. Para o segundo truque, nós iremos precisar de uma garrafa e um canudo. O segundo truque, adorável assistente, será mover esse canudo sem encostar nele. Fazer ele dar uma volta. Mas não pode derrubar. Não pode derrubar. Do nada você fala com uma voz muito grossa. Como então, senhor Mr. N? Você pega o canudo. Mas o canudo não pode pegar nele? Isso, velho. Foi que você não pode pegar. Eu falei que não pode rodar. Ele rodou. Você não está explicando direito e eu não estou ficando confusa. Agora. Não, quase funcionou. Você só queria mostrar o sapato, tá? Que eu sei. Esse truque falhou, mas é porque está chovendo, o clima não está muito bom. É estática, física, sabe? Muito mágica. Terceiro truque. Ai! O terceiro truque... Desculpa, adorável assistente. Dá um beijão. Para o terceiro truque, os magos não dão beijo nas assistentes. Só eu posso. O terceiro truque, galera, nós iremos tentar tirar essa latinha, adorável assistente, da Chica. Fazendo ela saltar para... Pelo pote. Sem encostar na xícara, adorável assistente. Não pode encostar na xícara. Tá bom. Sem encostar na xícara e na latinha. Sem encostar em nada. Não dá. Não dá? Última saia, adorável assistente. Está vendo aqui? A mágica é toda questão de sabedoria. Muito bem, adorável assistente. Esse aqui é um truque para você pegar o seu amigo, apostar a xícara e colocar assim. Ele ganhou cinco reais. O seu? Não! Vamos para o quarto truque. Para o nosso quarto truque, os menos precisam da garrafa de vidro e do dinheiro. Do dinheiro. Essa é a última atração que a gente vai usar o dinheiro. Se você conseguir, o dinheiro é seu. Cuidado que é de vidro. Vai cair, vai dar merda. Vai com calma, tá bom? Você, adorável assistente, precisa retirar o dinheiro sem encostar na garrafa de vidro. Para isso, adorável assistente, nós iremos usar a tática bate-bate ou rebate. Entendeu? Não. Você vai ficar na frente da cama? Então tudo bem. Olha. Vai que ela cai aqui. Você vai pegar aqui, tá vendo? Pegar o seu dinheiro, dar uma levantadinha. Eu achei errado. Eu encostei na coisa? Mas você encostou na mesa e a mesa encostou na garrafa. A garrafa encostou. Você está querendo pegar o meu pagamento para você, mas isso não vai acontecer não. Suave, suave. Aqui eu faço mágica ensinando. Tira e caiu, a tira e cai a garrafa. Então tudo bem. E agora minha adorável assistente vai me ajudar com o último truque. Vai lá. Qual é o último truque? Vai lá. Mas você não sabe qual é aquilo que você precisa. Vai lá, meu adorável assistente. Traz o que falta. Agora, adorável assistente, para o nosso último truque, você precisa fazer... Adorável assistente, você tem que tirar o cartão e fazer a moeda cair dentro. da garrafa. Só que eu não sei como é que faz. Como que é o seu nome de mago? Nea Routini. Então vai Nea Routini. Mostra para nós como faz. Eu não sei. Isso não é equilíbrio. Caramba, eu sou muito boa. Eu devia ser mago desde o começo. Eu já provei como é fácil. Está vendo? Alguns nasceu para ser mágico. Outros para ser adorável assistente. Tudo bem? Uma salva de palmas para minha adorável assistente. E agora, uma mágica de sumir. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E a gente vai se ver no vídeo que vem com uma mágica. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.